Música Sessão da Corte Especial dá início ao retorno das atividades judicantes no Superior Tribunal de Justiça. Na pauta, casos de repercussão que vão impactar milhares de processos. Em 2022, poderão entrar na pauta da Corte Especial processos criminais de ampla repercussão no cenário político nacional. Um deles é a ação penal instaurada contra o governador do Amazonas, Wilson Lima, o governador Carlos Alberto Filho e outras 12 pessoas, entre elas, ex-secretários estaduais, servidores públicos e empresários. Todos foram denunciados por supostamente fazerem parte de uma organização criminosa que teria efetuado a compra superfaturada de respiradores destinados ao tratamento de vítimas da Covid-19. A Corte Especial também vai analisar o caso do governador de Tocantins, Mauro Carlesse, afastado do cargo por 180 dias após o colegiado referendar por unanimidade decisão monocrática do ministro Mauro Campo Belmarques. Investigações policiais apuram a formação de organização criminosa voltada para fraudar o plano de saúde dos servidores estaduais. Já no âmbito dos recursos repetitivos, a Corte Especial deverá prosseguir com o julgamento de recursos especiais que tratam da possibilidade de fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou proveito econômico for elevado. Outra expectativa é a retomada do julgamento iniciado na segunda sessão que vai definir a validade da cláusula contratual de plano de saúde coletivo por faixa etária. Segundo o Banco Nacional de Demandas Repetitivas do Conselho Nacional de Justiça, pelo menos 9 mil ações estão suspensas em todo o país, aguardando a tese a ser firmada no STJ. Já a terceira sessão vai iniciar os julgamentos com o debate sobre a legalidade da requisição de dados fiscais pelo Ministério Público, diretamente à Receita Federal, sem prévia autorização judicial para investigação criminal. Na segunda turma, um caso de maior visibilidade com perspectiva de julgamento é o do valor da indenização aos familiares do ajudante de pedreiro Amarildo Souza, morto em 2013 por policiais militares na favela da Rocinha, no município do Rio de Janeiro. O corpo nunca foi encontrado. Em outro processo de repercussão na quarta turma, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recorre contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que manteve a sentença que julgou em procedente o seu pedido para receber reparação por danos morais do ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, no valor de R$ 1 milhão. Lula alega ter sido alvo de ataques à sua honra, imagem e reputação quando Dallagnol, então coordenador da Operação Lava Jato, promoveu a coletiva de imprensa transmitida em rede nacional com o uso de slides de PowerPoint para divulgar a denúncia do Ministério Público Federal contra o ex-presidente, no caso do Triplex do Guarujá. Nas turmas de direito público, o início do ano deverá ser marcado pela discussão sobre a validade de decretos estaduais que exigem a comprovação da vacinação contra a Covid-19 como um requisito para o ingresso em órgãos públicos e estabelecimentos particulares, como bares, restaurantes e academias de ginástica, além de eventos esportivos e festas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho